Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha com a Tiana. E hoje a Tiana veio falar sobre a aula do dia 12, quarta-feira. E falar sobre o numeral 1. Quem sabe que numeral é esse? É o numeral 1. Isso mesmo. Nós vamos estudar hoje o numeral 1. A gente já estudou o numeral 0. E aí a gente vai aprender esse numeralzinho, que é muito fácil. Como é que faz esse numeralzinho? Sobe e puxa um pouquinho, tá bom? Vamos lá com a tia aprender mais um pouquinho sobre o numeral 1. Todo mundo aí em casa cantando com a tia. Vamos lá? O numeral 1 é o tema dessa canção É muito simples, é só diversão O numeral 1 é o tema dessa canção É vamos lá Um carro azul acelera no asfalto Um avião vai voando para o alto Um barco navegando o trem também E um grão de trem E um grão de trem O numeral 1 é o tema dessa canção É muito simples, é só diversão O numeral 1 é o tema dessa canção É muito simples, é só diversão Um suco de laranja Eu gosto gelado Uma banana no meu prato Uma maçã gostosa de comer Um morango te faz crescer Isso aí Que legal Todo mundo aprendeu, né? Nós vimos aí Que de cada desenho Cada figura Ou objeto que a tia apresentou Tinha um Não foi? Tinha um fusca azul Tinha um barco Tinha um trem Tinha o que mais? Tinha um morango Um copo de suco de laranja Uma banana no prato Uma maçã Não foi? Pois é, isso mesmo Isso é representando o número 1 Mas vamos para a atividade? A tia mandou para casa Essa atividade aqui Olha aqui Muito simples Muito fácil de fazer O que vocês vão fazer Bem no capricho, tá bom? Olha só Aqui vocês vão o que? Olá Sou o número 1 Aí temos aqui o número 1 E temos aqui o que? Um pirulito Exatamente E temos aqui um dedinho Representando o 1 Vocês vão só cobrir o número 1 Treinar e aprender Logo em seguida Vocês vão copiar esse número aqui dentro Tá bom, gente? Essa é a nossa aulinha de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau E aí E aí